Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o vídeo eu vou começar a faxinar a casa. A casa é triáspio. No último vídeo vocês viram que eu faxinei o quarto e o banheiro e agora eu vou dar continuidade basicamente àquele vídeo. Eu vou faxinar a sala e a cozinha. A cozinha parece que passou um furacão. A sala até que tá mais razoável. Tá ali, ó, o vídeo subindo já pro programa. Aí eu tenho que dar uma organizada nesse rack. Ajeitar as mantas do sofá, ó. E a cozinha, meu Deus, que vergonha. Ó, o fogão. Sujo. Sujo não, olha aí. Aqui, ó. Vamos lá, né, mãos à obra. Então espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, já deixa o like aí pra mim. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa as notificações pra receber todos os vídeos, tá bom? Então bora lá faxinar comigo. Ó, gente, pedi um lanche. E agora é uma pausa, né, pra lanchar. Ai, eu tô com aquele vinho de tacada. E parece que minha garganta vai inflamar. Ai, que delícia. Eu amo esses lanches, gente. Muito bom. Ó, servidos. Uma amezinha. Volto já com a faxina. É, eu tô com a faxina. É, eu tô com a faxina. É, eu tô com a faxina. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto